Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, uma questãozinha agora sobre variação de temperatura. Questão dada, hein? Essa questão era questão dada. Então, sem demora, vamos para a resolução rápida e ligeira dela. Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da variação de temperatura em graus Fahrenheit em função da variação de temperatura em graus Celsius. Então, é variação de uma para variação de outra, tá? Como é que é a fórmula da variação? Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5. Show? É só aqui. Ele quer de quem? Celsius e Fahrenheit. Então, é essa aqui que a gente vai usar, tá? Repare que ele isolou em todas as alternativas a variação em Fahrenheit. Então, vamos lá. Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Pega o 9 aqui e joga para o outro lado. Variação em Fahrenheit vai ser 9 vezes a variação em Celsius sobre 5. Tem essa resposta? 9 sobre 5 mais 32. Não existe. Não existe. 9 sobre 5 variação em Celsius. Opa! Letra C. C de campeões. Tá? Então, sem demora, sem blá blá blá. Rápido e ligeiro. E lembrando que não é rápido e nem ligeiro. Uma coisa. Como eu quero estar com você? Não é por um momento. Não é por um segundo. Eu quero estar com você até o final da sua preparação. Ok? MEC!